Vocês falaram por quê? Ele tá ali? Gente, não fala nada não, quietinho. Bom, pessoal, viemos aqui atrás do Zoom de Dona Misterioso e olha só, gente, que matagal que tá aqui. Olha só isso, gente. Tem um monte de boi e tem um homem que pega, né? Gente, olha, tem um rio ali e falaram pra gente que tinha um homem parecido com ele aqui no rio. Então, não sei se ele vai aparecer aqui, né? Mas viemos atrás dele. A gente perguntou se alguém conhecia e falaram que viu um homem aqui igualzinho o Zoom, mesmo tamanho e tava com a mesma roupa. Então, a gente veio aqui atrás dele pra ver se a gente acha ele e pra tentar saber onde que ele mora, né? porque a gente precisa pegar a nossa placa de volta. Será que a gente vai achar esse tal de homem misterioso aqui? O Zoom? Nossa, aqui é muito sinistro, gente. Olha isso. É muito sinistro aqui, olha. Olha, tem uma caixa de ovo. Não tem que jogar bobeira aqui, né? Não tem que pegar. Gente, eu trouxe tripé também. Trouxe tudo pra filmar, né? Porque se vai que a gente acha ele, né? Então tem que trazer tudo pra deixar registrado. Assim vai ser melhor pra gente saber onde que ele mora. Aqui tinha um negócio que a gente tem que fazer assim, ó. Gente, muito matagal, hein? Mas se ele mora aqui, o que ele foi fazer lá em cima? Gente, mas é sério. Se ele mora aqui, por aqui, que falaram que é por aqui, espero que não estejam mexendo pra gente, né? A gente vem aqui à toa. Se falaram que ele mora aqui, o que que ele foi fazer lá em cima? Então quer dizer que onde a gente vai, ele deve estar atrás da gente, indo atrás da gente, né? Gente, olha isso. É muito difícil de passar aqui. Muito difícil. Dá pra não cair aí, Alice. Se cair entre esses negocinho aqui, já era. Eu espero que a gente não esteja vindo aqui à toa. Hã? Olha o matagal que tá aqui, gente. Aquela casa é a única boa. Ô, Flávio, se ele estiver por aqui mesmo, o que a gente vai fazer? Se esconde. Não, a gente tem que pegar naquela vez que tá vindo, não sei o quê. A gente tem que se esconder pra ver onde que ele mora, ué. Hã? É, e depois a gente chega... Você não mora naquela casa? Tem duas casas. Uma vai fechada, outra aberta. Gente, ali na frente tem um rio. A gente já veio aqui uma vez que o rio quase levou o meu cachorro Gude. Se não é o Flávio pegar ele, ele ir embora. É, então é um lugar bem perigoso aqui, né? Olha só os buracos. Olha os buracos. Olha os buracos. Olha o tamanho daquele buraco ali. Olha. Gente, pera... Não, pera aí. Mamãe, estão vindo. Flávio, acabei de ver alguma coisa ali. Escutando barulho, acabei de ver o negócio. Vai, Larissa, vem. Vai, vai, vai. Gente. Vai, vai, esconde aí. Vai, vem por debaixo. Gente, acabei de ver. Eu só olho ali, acabei de ver. Alguma coisa passando ali mesmo, gente. Tinha... Gente, tinha um barulho muito estranho ali. Peraí, peraí, ele vai sair do mato lá, olha. Ele vai sair do mato, Flávio. Gente, a gente se escondeu. Tá se escondendo no meio do mato. Corre, Flávio. Corre, Larissa. A gente tem que saber onde ele tá se escondendo. Não, ele foi a poder desse mato aqui. Não, não sumiu. Vou ouvir ele por aqui, gente. Eu não tô ficando doida. Sério, eu não tô ficando doida. Eu vi ele por aqui, sim. Não, corre! Não, corre! Perigoso. Só que é uma armadilha... Não é uma armadilha nenhuma dessas. Se eu for pra cair, deixa fundo. Pode ser uma armadilha também dele. Não, corre! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ser uma armadilha isso. Eu falei. É muito mato que vai atrás dele. Gente, ninguém fala. Todo mundo quietinho. Aqui, ó. Pegadas. De homem, gente. Até grande. É um homem. Eu falei que tem pegadas aqui. E a gente estava de pé, não percebi. Cuidado com a ser armadilha. Gente, o misterio sumiu do nada. Só tem casa pra lá que eu já vi cachorro. Tem casa ou pra lá ou pra lá. Dá pra ver. E tem a casa lá em cima. Tem uma casinha ali, ó. Tem uma casinha ali. Tem. Ele fugiu por aí, né, Fala? Tem uma casinha aqui. Uma pra lá. E a grandona lá. Tem que dar certo. Ele desapareceu, ele. Mas ali, pra você conseguir chegar lá, tem que ir de barco, né, Fala? Não dá pra ir a pé, não. Porque é rio. Já sei. Uma madrugada. Gente, uma roupa aqui. Olha o que a gente achou. Uma roupa, Flávio. Pode ser. Não bota a mão. Não bota a mão. Pode ser dele. Vocês falaram por quê? Ele tá ali? Gente. Não fala nada não. Quietinho. Não dá pra vocês falar nada, hein? Aqui é muito perigoso de passar, olha. Caramba. Ih, Larissa, cuidado. Ele tá mexendo com a água. Caramba, Ju. Oi? Parece que ele tá atrás daquela pedra ali. Ele deve morar lá pro outro lado daquele rio. Parece que ele pode estar atrás daquela pedra ali. Ele vai atravessar o rio e mora do outro lado. Mas, gente, mas também tem só três casas lá pra trás. Não, mas tem uma casa ali também. Tem ali o rio. Ah, é mesmo. Porque eu tô com a minha. Gente, a gente tá achando estranho porque ele tá aquele tipo assim, entrar no rio. Relax. Olha, vocês vão se esconder? Eu vou ficar aqui sozinha? Vocês vão se esconder? Eu vou ficar aqui sozinha? Não, é? Fica vigiando. Não, por aí. A gente consegue pegar ele. Não, 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 não. Olha lá, olha lá. Olha lá, ele tá. Onde eu ia? Ele mergulhou ali e sumiu. Sumiu, gente. Sumiu. Acho que ele foi pra lá pro outro lado do rio. Ele foi pro outro lado do rio. Foi embora. Não conseguiu pegar ele. Não, mas a gente já sabe também que é por aqui, olha. É do outro lado do rio. Ele mora do outro lado do rio. Foi embora. É do outro lado do rio. Bem, olha lá. Vamos lá. Até luego. Até luego. Táieri. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma